MAMÃE MAMÃE, MAMÃE, UM ANJU PARA MIM Alegre e tão linda de um amor sem fim Me ensina a falar, me ajuda a andar Sempre me amparando até grande eu me tornar MAMÃE, MAMÃE, A MELHOR QUE EU JÁ VI Sempre limpinhos, ela nos deixa assim Nos pobre do frio, com o coração quentinho E ler as melhores histórias em quadrinhos MAMÃE, MAMÃE, Única você é Preparo meu cabelo, não deixo um fio em pé Me tira da bagunça, me veste como nunca Com uma bela saia que combina com a blusa MAMÃE, MAMÃE, NOSSA SUPERVOZ Abafa os ruídos e canta pra nós Em línguas diferentes, canta com a gente E para bem dormir quando a noite surgir Acordar Lave o rosto ao acordar Pa-la-la-la-la-la-lá-la-lá-la-lá-la-la-lá-lá Põe as coisas no lugar Pa-la-la-lá-la-la-la-la-lá-la Faça a cama, não se esqueça Pa-la-la-la-lá-lá-lá-lá-la Que a mamãe obedeça Coma frutas no café da manhã Bananas, uvas, laranjas e maçãs Se arrume para a escola Bem bonito está na hora Não se esqueça do sorriso Deixa tudo mais bonito Cumprimente seus amigos Nunca finja, não é preciso Seja gentil com todo mundo Na escola nos divertimos muito Aprender é um tesouro Sempre seja corajoso Palalalalalalalalalala Dance comigo Aprender é um tesouro Balance os ombros Balance os ombros Dance comigo Dance comigo Pé direito à frente Pé esquerdo atrás Isso é uma salsa Dê uma volta Dê uma volta Dance comigo Dance comigo Mão direita pra cima Mão esquerda pra baixo Isso é uma rumba Mãos na cintura Mãos na cintura Mãos na cintura Dance comigo Dance comigo Gire e gire Gire e gire Gire e gire Isso é um tchá-tchá-tchá Bata os pés Bata os pés Dance comigo Dance comigo Agora os dois pés Bate, bate, bate Isso é uma falsa O supermercado O supermercado No supermercado É pura diversão E sempre conseguimos Algo bom, bom, bom Encontramos vegetais E ervilhas por lá Chocolate em nossa cesta Nunca pode faltar Escolhemos um pãozinho E uma carne pra fazer E muito mais coisas Que queremos comer Lá tem de tudo Então por que esperar? Vamos lá Não demore Não vá se atrasar No supermercado É pura diversão E sempre conseguimos Algo bom, bom, bom Um chiclete ou uma revista Com certeza lá tem E enchemos nossas cestas Com jujubas também Escolhemos nosso frango Queijo, carne e batata Agora estamos prontos Vamos comprar uma torta Lá tem de tudo Então por que esperar? Vamos lá Não demore Não vá se atrasar O moço do bolinho Vocês conhecem o moço do bolinho O moço do bolinho O moço do bolinho Vocês conhecem o moço do bolinho Que vive aqui pertinho Sim, conhecemos o moço do bolinho O moço do bolinho O moço do bolinho Sim, conhecemos o moço do bolinho Que vive aqui pertinho Vocês conhecem o moço do bolinho O moço do bolinho, o moço do bolinho Vocês conhecem o moço do bolinho Que vive aqui pertinho Sim, conhecemos o moço do bolinho O moço do bolinho, o moço do bolinho Sim, conhecemos o moço do bolinho que vive aqui pertinho Vocês conhecem o moço do bolinho, o moço do bolinho, o moço do bolinho Vocês conhecem o moço do bolinho que vive aqui pertinho Sim, conhecemos o moço do bolinho O moço do bolinho O moço do bolinho Sim, conhecemos o moço do bolinho Que vive aqui pertinho Papai Papai, papai Nosso guardião Sempre por perto Um homem de visão Planeja o futuro Nos protege contra o mal Programa as melhores férias Para todos nós Papai, papai Nosso guardião Cozinha de tudo Somos sortudos O melhor milkshake Um bolo para seis Cada prato Cada prato Todo dia Para todos nós Papai, papai Nosso guardião Nos ensina Coisas da vida Andar de bicicleta E como empina Conta histórias bem legais Conta histórias bem legais Para todos nós Papai, papai Nosso guardião Sempre prepara Coisas variadas Sair pra acampar Onde cochilar Na fazenda A brincar Na rampa Escorregar A bola do bingo sumiu Bingo e eu Jogando bola Jogando bola Jogando bola Bingo e eu Jogando bola Num dia ensolarado Joguei a bola Um pouco longe Um pouco longe Um pouco longe Joguei a bola Um pouco longe Bem afastado Bingo correu Para buscar Pra buscar Pra buscar Bingo correu Para buscar E o jogo Continuar Ele voltou Sem nenhuma bola Sem a bola Sem a bola Ele voltou Sem nenhuma bola E o jogo Tinha acabado Eu comecei a procurar 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 Eu comecei a procurar Fiquei até cansado Eu procurei Por todo lado Todo lado Todo lado Eu procurei Por todo lado Nada foi encontrado Bingo Bingo ficou Bem tristinho Bem tristinho Bem tristinho Bingo ficou Bem tristinho Sem seu brinquedinho Logo alguém Bateu na porta Bateu na porta Bateu na porta Logo alguém Bateu na porta Eu fui atender Nosso vizinho Achou a bola Achou a bola Achou a bola Nosso vizinho Achou a bola Ficou preso Em sua árvore E nós jogamos Todos juntos Todos juntos Todos juntos E nós jogamos Todos juntos Juntos Toda tarde Esse cachorrinho Esse cachorrinho Estava só Esse cachorrinho Se perdeu Esse cachorrinho Tinha fome Ele não tinha ninguém De dia ele chorava Ui, ui, ui E a noite também Esse cachorrinho Conheceu o amor Esse cachorrinho Tem um lar Ele sempre ganha Recompensas Esse cachorrinho É brinca Esse cachorrinho Latiu au, au, au Até o nosso portão Esse cachorrinho Tinha bons amigos Esse cachorrinho Tinha um lar Ele tinha muitos Brinquedinhos Ele gostava De brincar Esse cachorrinho Não chora mais E muito feliz Ele está Cinco patinhos Cinco patinhos Foram nadar um dia Além da montanha E bem longe A pata mãe Disse Quá, quá, quá E apenas Quatro patinhos Voltaram de lá Quatro patinhos Foram nadar um dia Além da montanha E bem longe A pata mãe Disse Quá, quá, quá E apenas Três patinhos Voltaram de lá Três patinhos Foram nadar um dia Além da montanha E bem longe A pata mãe Disse Quá, quá, quá E apenas Dois patinhos Voltaram de lá Dois patinhos Foram nadar um dia Além da montanha E bem longe A pata mãe Disse Quá, quá, quá E apenas Um patinho Voltou de lá Um patinho Foi nadar um dia Além da montanha E bem longe A pata mãe Disse Quá, quá, quá E os cinco patinhos Voltaram de lá E os cinco patinhos Voltaram de lá Poli tinha uma boneca Poli tinha uma boneca Que estava doente Ela ligou para o médico Pra vir urgente O médico chegou Com seu jaleco E uma mala E na porta Ele bateu Com um ratatatata Sacudindo a cabeça Ele olhava Pra boneca Ele disse Dona Poli Já com ela Pra soneca Escreveu Num papel Alguns medicamentos Voltarei Voltarei Amanhã Para o pagamento Poli tinha uma boneca Que estava doente Ela ligou Para o médico Pra vir urgente O médico O médico chegou Com seu jaleco E uma mala E na porta Ele bateu Com um ratatatata Sacudindo a cabeça Sacudindo a cabeça Ele olhava Pra boneca Ele disse Dona Poli Já com ela Pra soneca Escreveu Num papel Alguns medicamentos Voltarei Amanhã Para o pagamento Irmã 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 Amigas Para sempre Anda comigo Minha confidente Ela me anima Me joga para cima E sem preocupação Nós rimos de montão Irmã Irmã Amigas Para sempre Anda comigo Minha confidente Aça Aça Tortinhas Comemos Batatinhas E juntas Cantamos Canções Todo dia Irmã 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 Amigas Para sempre Anda Anda comigo Minha confidente Minha confidente Minha confidente Comprada 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 Bebê Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Mamãe tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Papai tubarão, tubarão, tubarão Tubarão, vovó tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Vovô tubarão, tubarão Tubarão, tubarão Vou caçar, vou caçar, vou caçar, vou caçar Foge, 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 foge São os estalvos, são os estalvos, são os estalvos, são os estalvos É o fim, é o fim, é o fim, é o fim, é o fim Legenda Adriana Zanotto